Música Pra você que vem se hospedar no Nikkei Fala, seu hotel As refeições gastronômicas são sensacionais É no café da manhã, já tem itens orientais e itens brasileiros No almoço, um super buffet por quilo Eu já peguei até um sashimizinho de atu aqui E no jantar, pratos alacarte, rodízio, tudo pra você se deliciar Então, que esta bem, vem pra cá, já pode até ver, recomenda em Nikkei Palace Hotel, Liberdade, São Paulo É isso aí pessoal, nós viemos conhecer agora o Eat Go, Eat Eu, café, novo café Aqui no Nikkei Palace Hotel, a Liberdade em São Paulo Eu vou experimentar aqui a Chocopie, que é a torta de chocolate Tem base com brownie, tem lâminas de amêndoas, sensacional E esse aqui é o Yuzu Yuzu é uma fruta do Japão, praticamente um limão siciliano E aqui dentro tem um creme todo, um mousse com essa fruta Tenho certeza que vai valer a pena E os cafés, ó, café mineiro aqui, expresso É um catuai vermelho, ó Até a xicrinha é personalizada, olha só que legal, ó Iti Go, Iti E E claro que o Japão da TV vai experimentar, ó Hum, sabor bem aromático E tem também o café coado, vocês viram ele fazendo aí? São 300ml, ele tira 3 vezes aí, pra tirar toda a essência desse café Os sabores aí, pra que possa sair um café bem gostoso Então, mais um cafezinho pra você, ó Esse é o coadinho, ó Sensacional Então, vou partir agora pra degustação dos doces Vem que pra cá, a Japão da TV recomenda Iti Go, Iti E Niquei Palace Hotel, São Paulo Sensacional, hein Recomendo, além do restaurante, do spa Todas as delícias aqui do Niquei Palace Iti Go, Iti E a mais nova sensação, mais novo café Vem pra cá, ó E depois de um dia de trabalho Ou um dia de passeio em São Paulo Você merece um apartamento super confortável São suítes com camas de solteiro Camas de casal Muitos apartamentos Mobília super requintada Pra você relaxar e curtir sua família Ou você pode ainda trabalhar nas bancadas executivas Com internet rápida e todos os serviços para o seu trabalho Tem o banho Ofuro O banho tradicional de imersão japonesa Você merece Venha se hospedar no coração da liberdade Venha se hospedar num dos hotéis mais charmosos e mais japoneses do Brasil Hotel Niquei Palace Hotel Japa da TV Recomenda É isso aí pessoal Coisa chique, né Nós estamos aqui no Osas Chique Aqui do Niquei Palace Hotel Um super rodízio pra você Pratos quentes, pratos frios Sushi, sashimi, gohan Yakimeche Tem até shimeji A Júlia tá se deliciando aqui No arroz branco Cervejinha gelada, claro Não podia faltar, né E eu vou experimentar, claro Começando pelo sashimi Sashimi de atum Olha só a cor desse atum, gente Isso aqui é atum de primeira linha Só aquela lambidinha no shoyu Derrete na boca Japa da TV recomenda Niquei Palace Hotel Liberdade São Paulo Pessoal, chegamos aqui no Spa Niquei E hoje é dia de relaxar Eu vou mostrar pra vocês vários procedimentos Tem jacuzzi, tem spa Tem um furo sensacional Massagem pra você, mulher Tem salão de cabeleireiro também Pra você se arrumar aí pra um evento, pra uma festa Então, vem comigo Eu vou te apresentar agora Spa Niquei pra você E um dos pontos fortes do Hotel Niquei Palace É sua estrutura de espaço Você conta com salão de cabeleireiro Onde homens e mulheres Podem se transformar E receber serviços de primeira qualidade Você pode se arrumar O seu evento ou festa familiar Além disso Uma grande equipe de profissionais De massagem Você tem massagem shiatsu Todos os tipos Pra você poder relaxar E ficar tranquilo Pronto para um novo dia de trabalho Ou lazer em São Paulo Spa Niquei Palace Hotel Meu Deus Depois de um dia desse Depois de uns minutos desse Estou prontinho pra trabalhar Pra relaxar Curtir São Paulo Então, vem pra cá Spa Niquei Japa da TV Recomenda E até a próxima